Olá pessoal, aqui é o Mestre Xau e mais um vídeo, bom esse vídeo de hoje não vai ser nem sobre trade de equipe, muito menos o trade esportivo, mas sim algo que muitos seguidores nos perguntam, né? Poxa, você não faz unboxing, você não compra produtos para você poder mostrar para a gente? Então, realmente eu compro, mas geralmente quando eu compro, eu já compro com pedidos feitos para amigos, familiares, eu não tenho essa cultura de adquirir e comprar produtos da China, particularmente revender, mas devido a pedidos, então resolvi fazer o unboxing de um produto que eu comprei para mim, comprei vários produtos, como eu disse, vou ver se na medida do possível eu faço alguns unboxings, como vocês solicitam, e vamos fazer aqui um unboxing de um aparelho, ou seja, um smartphone que é muito melhor que o iPhone X, mas muito melhor, em tudo, em tudo, e vocês vão ver na prática, vou fazer um unboxing bem rápido, nada que seja muito extenso para ficar maçante, nada disso, então vou colocar aí as características, os benefícios do celular, os principais benefícios desse smartphone, e aí vamos ver se vocês gostam ou não, mas é muito fácil ganhar dinheiro, é o que eu digo, as pessoas não ganham dinheiro porque ou não pensam, ou não deveriam pensar, usar a cabeça para pensar, ou ter uma vontade, que a vontade, acima de tudo, ela suplanta qualquer outra diversidade, até mesmo a falta de conhecimento, quando você tem vontade, porque você vai em busca do conhecimento, então, uma prova que você pode ganhar dinheiro, simples e portão da China, se você quiser, se isso te apraz, se isso é teu sonho, vou ver se aqui no canal, na medida do possível, que não é o propósito do nosso canal, mas como eu disse, muitos, mas foram muitos, dezenas e dezenas de pessoas solicitando, então, vou presente para vocês, um prazer que se unboxing aí, do Apple Find X, vejam aí por si mesmos. Bom pessoal, como prometido, está aqui, a Belezura Find X, o aparelho, o smartphone para mim, mais bonito da atualidade, e o que é de melhor, em todos os quesitos, câmeras, processador, nós vamos falar aqui rapidinho, então, está aqui, ele vem nessa caixinha, vamos fazer um unboxing rápido aqui, vamos ver o que que, o que se encontra dentro dele, tá, então, nós temos aqui esse kit, vamos ver aqui, colocar aqui para o lado, vem essa capa protetora, ele tem um case também, que protege ele 360 graus, solicitei a parte, ainda não chegou, levou, levou aí, devido a questão de fim de ano, 45 dias, mas geralmente chega com 30, 25, 30 dias, após o pedido, tá, por causa do fim de ano, vamos deixar ele aqui para o canto, primeiro, vamos separar ele aqui do lado, vamos ver o que tem aqui, bom, até aqui o fone, aqui, tá, aqui o seu cabo tradicional, para carregar, o fone dele aqui, vamos ver aqui, vocês verem o cabo, olha aí a qualidade do cabo desse fone, incrível, sensacional, show de bola, vamos ver aqui o fone também, muito bom, vamos abrir aqui, aqui tem o encaixe do fone, tá, fone de ouvido, não é, é, o carregador dele é turbo, tá, é, quick charge, então, é, como mando figurino aí, os produtos da Oppo, são sensacionais, tá aí, aqui, aqui tem as notificações, o meu, ele veio, não é o global, é o inglês chinês, no caso, para mim, o inglês, não há problema algum, mas, para você que quer o global, então, eu paguei aí, com, fui taxado aí, R$219,00, e, R$3.000,00, R$3.219,00 por esse aparelho, que estão vendendo aqui no Brasil, entre R$5.000,00 a R$8.000,00, você conseguir achar mais barato, aí, R$5.000,00, então, eu tive uma economia, mesmo importando, de R$1.000,00, quase R$2.000,00, que mesmo se eu comprasse para revendê-lo, é, bem mais barato do que, mostro aí, vou mostrar aqui um print, para vocês aí, do Mercado Livre, para você ter ideia do que eu estou falando, então, mesmo eu vendendo aí, R$1.000,00 a mais do que eu comprei, porque, imagina eu vender no volume, 20, 15, desse, no volume, ganhando R$1.000,00 em cima, não é? Então, é mato que o suficiente, então, está aqui a caixinha dele, não tem mais nada, aqui, tá? Vamos aqui, abrir aqui, provavelmente, manual de instruções, aqui a chavinha para você inserir o seu SIM card, né? O SIM card nele e tal, você abrir e colocar o seu SIM card, aqui um adaptador, no caso, o headset, caso você tenha, você coloca aqui, encaixa ele aqui, vamos abrir aqui para ver, vamos abrir aqui, aqui, ó, você encaixa o P2, né? O plug aqui e pronto, você tem um adaptador também, aqui o manualzinho de instruções, em chinês, rap, um quick manual aqui, está em chinês, aqui, com você garantia, etc, é o e-mail dele, né? Está aqui, também, é uma flanelinha para limpar, caso você queira aí a flanelinha, já é personalizada, a Finex, e agora vamos abrir usura, aqui, olha só que maravilha, vamos tirar a capa, vamos dar uma olhadinha na capa para vocês verem, que vem nele, ó, bem robusta, rígida, tá? Então, ela protege também a parte da, porque aqui, ela tem um alto relevo, que se ele cair, ela vai proteger, apesar que ele já vem com a película, também, é, pré-colocada, de fábrica, e tem essa parte de trás, então, vamos tirar aqui, olha aí, olha que maravilha, show de bola, olha aí, galera, olha só, olha isso, sensacional, tá? Uma tela 6.42 polegadas, vocês vão ver aqui, Snapdragon 845, top, câmera frontal são duas, vocês vão ver que ele tem um sistema de câmera diferenciado, câmera frontal são duas de 20 megapixels, e a, perdão, a traseira, duas de 20 megapixels, e é isso mesmo, e a frontal 25 megapixels, ok? Olha isso aqui, galera, ó, sensacional, olha só, como a tela é curva, olha a curva da tela, tá? Então, ele tem tela infinita, literalmente, vamos ligar a criança, olha aí, Oppo Find X, Android 8.1, então, ele tem tudo que é de mais moderno, hoje, é, um aparelho, olha lá, ele não tem borda, tá? Não tem o Note, nada, não tem borda nenhuma, olha a curva, tá? Vamos aqui desbloquear, só um estantinho aqui, pronto, vamos aqui, então, aqui vocês estão vendo, vamos ver aqui, lá, as configurações dele, beleza, aqui é about, vamos ver se nós achamos aqui, about phone, aqui, então, vocês podem ver aí, ó, ó, o ColorOS version, eu já atualizei, aqui, ó, dá no 5.2, Android 8.1, processador 845, Snapdragon, olha aí, o top, a memória RAM dele é de 8GB, tá? Ele tem 128, esse aparelho eu comprei com 128GB, e 105GB disponível, porque esses outros 24 aí, são os processadores, são os aplicativos, o que já vem instalado dele aí, então, nós temos aí 107GB, e ele também tem aí, você pode, é, aumentar isso aí, se você quiser, tá? Eu vou até me certificar disso depois, mas com certeza você tem aí um, pode colocar um tipo de memória aí, e até 256GB, no meu caso, eu não vou precisar disso, sinceramente, é, mais de 100, 128MB, aí, pra mim, tá mais do que suficiente, tá? Então, tá aí, Android, vamos ver aqui, agora, pra vocês terem ideia, olha que fantástico esse celular, pessoal, não tem nada igual dessas marcas tradicionais que vocês estão acostumados a comprar, ok? Não tem nada que chegue próximo, mas de beleza, qualidade, e, e também o custo-benefício, né? Deixa eu só desbloquear aqui, com a facial, que ele desbloqueia com a, ele tem desbloqueio facial 3D, não tem aquele da impressão digital, que, sinceramente, eu não gosto, eu prefiro colocar senha, ou, ah, o desbloqueio facial 3D, eu acho melhor, isso, pra mim, não é importante, tá? Então, é isso aqui, eu vou fazer bem rapidinho, que eu não vou fazer um review aqui desse aparelho, é apenas saber as configurações e a qualidade do aparelho, ele é sensacional, ok? Sensacional, olha aí, não tem nada igual, olha aí, vou passar aqui, olha a finura, olha a espessura, muito fino desse aparelho, deixa eu separar aqui, pra não confundir vocês, muito fino mesmo, olha aí, ó, espetacular, fantástico aqui, ó, só aqui, pra você colocar, né, seu cartão, seu chip, olha aí, carregar, o som é muito bom, qualidade top, deixa eu aqui desbloquear novamente, facial, pronto, então, aqui, vamos ver a qualidade da câmera traseira, vamos ver aqui, se ela é isso tudo mesmo, pegar aqui esse fone aqui, o QC, QCI, vamos tirar uma foto desse QCI, agree aqui, vamos tirar uma foto aqui, pan, olha que a luminosidade, ele também tá assim, vamos, olha que sensacional, vamos nessa foto aqui, ok, nós temos, é, porque é novo o aparelho, ainda tem muito que configurar, olha, olha isso aqui, galera, ó, olha a qualidade, o pixel não distorce em nada, ok? Olha isso aí, ok, tá, deixa eu ver se eu consigo tirar, aqui, uma foto dele aqui, desse meu chaveiro aqui, vamos ver como é que vai ficar, ok? Só um instante, é, vai ter que prender a lidar com ele também, ó, vamos tirar essa foto aqui, aqui, vamos ver, olha isso, olha só que fantástico, olha a qualidade dessa imagem, ok? Agora vamos ver aqui uma foto, traseira, deixa eu só tirar aqui, como eu falei, tô aprendendo a lidar com ele, pra sair da foto aqui, como é que, pronto, assim, você tem que puxar aqui embaixo, pra ele voltar pra tela principal, ok? Vamos ver aqui, vamos ver aqui a câmera frontal, como é que ela se comporta, vamos ver aqui, ó, tirar aqui de longe, pegar aqui a claridade aqui melhor, ó, beleza? Vamos ver aqui, Olha só, olha isso, se tiver espinha aqui, meu irmão, se tiver um cravo aí, você até, o negócio mostra aí mesmo, ó, olha a qualidade dessa câmera, sensacional, então é isso mesmo, ó, puxa embaixo aqui, ele sai, vamos mudar aqui, Beleza? Então galera, esse aí é o unboxing, tá? É, do nosso aparelho, sensacional, tá aí, eu não vou aqui fazer review dele, esse é o aparelho, 3.200 reais, contra 5 a 7 mil aqui, então, você que quer adquirir esse aparelho, acha ele sensacional, achou ele sensacional, e com certeza achou, vou colocar o link na descrição, é, das duas lojas, é, pra que você escolha aí a melhor forma pra você, e você adquira um aparelho de qualidade, é, sem ser garfado, ok? Ah, eu quero ver a câmera, quando eu vou só abrir a câmera aqui, ó, olha aqui como é que ela levanta, tá vendo? A OPPO garante isso aqui, que é, você possa utilizar isso mais de 200 vezes por dia, e fazendo um cálculo aí, é como se você estivesse utilizando isso mais de 200 vezes por dia, durante 4 ou 5 anos, e ela garante, que isso não vai dar problema, tá? Então tem esse, essa vantagem, ok pessoal? Então é isso aí, esse foi o nosso unboxing aí, do, do OPPO FINEX, ok? Pra vocês que pediram, está aí, e fique atento, dê um like no vídeo, se inscreva em nosso canal, e clique no sininho pra receber aí, mais, ah, ah, vídeos como este, em primeiríssima mão, ok? Nos vemos no próximo vídeo, e até lá.